Se uma moto antiga pode chamar a atenção de muita gente, 120 motos antigas chamam certamente a atenção de muito mais. Foi o que aconteceu no decurso do 5º Encontro Nacional de Motos Antigas, promovido pelo Motoclube de Bordosa, no âmbito das festas daquela cidade. Esta iniciativa já acontece desde há 5 anos, desde a fundação do Motoclube de Bordosa. Todos os anos fizemos uma visita a uma localidade do Conselho de Paredes, em que temos a colaboração de uma junta local. Este ano calhou a Guiardo de Sousa, onde estamos na bonita localidade da Senhora do Salto. Foi precisamente neste local da freguesia da Guiardo de Sousa, durante o intervalo para um sempre apreciado, porque no espeto, que a Valsousa.tv encontrou os participantes e os respectivos parceiros de duas rodas, oriundos um pouco de todo o país. Existe uma base de dados a nível nacional, em que estão registados e então temos contactos e atempadamente enviamos um convite para que apareça um calmo no local. Entre ciclometores, scooters, motociclos e motociclos com side-kart, todos eles anteriores a 1970, encontravam-se verdadeiras relíquias, como esta Indian Scoot, uma moto americana de 1928. Aqui herdei a moto, na partilha da minha família, depois tive a parada muito tempo, que não tinha muito onde aguardar, nem nada, e ultimamente resolvi reconstruí-la todo de novo. Eu posso pedir 5 mil contos por água. Pode haver paixões para dar ou não dar, depende da paixão de cada um. Esta moto faz parte dos bens da família há várias gerações e tem uma taxa de utilização que vai muito para além deste género de encontros. O único senão é que nem todos estão habilitados a conduzi-la. Esta moto é diferente de qualquer moto. Tem embreias de lado esquerdo, de pé, o gás é de lado esquerdo, o travão de mão do lado direito e o de pé também do lado direito. Para pôr a trabalhar, abre a gasolina, deixa o ar, dá ao quicos, depois de começar a trabalhar, abre o ar lentamente, para ela ir lentamente, aquecendo e ir até ficar a trabalhar em condição. Empurrar é a alternativa para quem desconhece o seu funcionamento. Por motivos compreensíveis, também foi preciso uma mãozinha para ajudar a maioria dos participantes a ultrapassar a íngreme subida da Senhora do Salto. Chegados à estrada principal, os motares regressaram à Praça das Comunidades, ponto de partida, numa viagem que contou com a colaboração da Polícia Municipal e dos bombeiros voluntários da Cordoba. Chegados à estrada principal, os motores regressaram à Praça das Comunidades,